Câmara era desconhecida do resto do mundo e ela teria continuado assim caso Joe Biden, ao se tornar o candidato do Partido Democrata à presidência, não a tivesse escolhido como sua vice-presidente. Câmara estava numa lista de quatro candidatas mulheres que foram consideradas pelo partido. Junto com ela estavam a senadora Elizabeth Warren, a governadora do Michigan Gretchen Whitmer e a diplomata Susan Rice. Por que Câmara foi a escolhida? Segundo o New York Times, por que Warren e Whitmer eram brancas demais e Rice, que é negra, era muito inexperiente? E foi assim que Câmara Harris se tornou a vice-presidente dos Estados Unidos e talvez a nova presidente em 2024. Câmara Harris foi uma das vice-presidentes menos populares da história dos Estados Unidos, atrás apenas dos republicanos Dan Quayle e Dick Cheney. Até a revista pró-democrata The Atlantic usou o termo má administração para descrever a sua performance na Casa Pública. Com a proximidade das eleições, todos comentavam sobre o declínio mental evidente de Joe Biden, cuja face oculta eu já revelei. Era dito que ele passava muito pouco tempo no salão oval da Casa Branca. Quem estaria realmente mandando no poder executivo? Para alguns, essa pessoa seria Câmara. E quando Joe Biden desistiu da disputa pela reeleição e indicou Câmara para concorrer no seu lugar, a jornalista Maureen Daunt chamou isso de um golpe de Câmara e da cúpula do Partido Democrata. Conforme ela escreveu no New York Times, abre aspas, mesmo tendo sido a coisa certa a fazer, já que Joe Biden não iria ser capaz de fazer a sua campanha, quanto menos servir como presidente por mais quatro anos, mesmo assim foi um golpe assustador. Fecha aspas.